Fala galera, Guilbert Durinho aqui na área e putz, acabei de ter uma das maiores vitórias da minha vida aí contra o Demi Amaya, lenda, sinistro, campeão ADCC aí, campeão, o cara do Jiu Jitsu, vários recordes no UFC e putz, consegui o nocaute ali no primeiro round, é um feito aí que só um cara tinha feito, Neymarco, mas foi por acho que mais de 10 anos atrás e isso me colocou como número 6 ali no ranking E eu já pedi logo pra lutar contra o Kovacov, então logo depois da luta, putz, faz aquele pelar saco, engolir tudo o que ele falou lá do Brasil aí, meu irmão, que tá engasgado até agora E quase rolou a luta contra o Tyron Woodley aí porque ia ter o UFC Londres no sábado depois da luta, se eu não me engano, dia 21, daí o UFC meio que cancelou, dia 28, não sei lá Eu sei que o UFC cancelou e ia levar pros Estados Unidos, daí eu pensei, meu irmão, o Leon Edwards não vai conseguir viajar assim no meio desse corona e tal Já tuitei, pedi a luta, falei que lutaria contra qualquer um dos dois Daí o UFC entrou em contato comigo e começou a negociação ali, eu fiquei amarradão que ia rolar a luta Daí o Tyron Woodley não quis aceitar a luta E daí nesse meio tempo o presidente, o Donald Trump, já deu o decreto que não poderia ter mais de 10 pessoas no mesmo lugar Daí o Dana White resolveu cancelar o evento E daí foi tudo por água abaixo ali e tal Mas mesmo assim, quando eu tive amarradão que tinha acabado de ganhar a luta, não me machuquei, não aconteceu nada E putz, consegui a performance da noite contra um cara duríssimo E é isso, agora eu estou aqui voltando, fazendo uma fisioterapiazinha, voltando devagar os treinamentos Essa semana eu já volto a treinar E é isso, agora vamos com tudo ali Eu acho que talvez role a luta, é o que eu vou ficar pedindo Se fosse eu que escolhesse eu querer lutar contra o Kobe ou contra o Tyron Woodley Talvez não role, se não rolar a minha opção ali, acho que vai ser o Michael Kiesa, o Steven Thompson É uma das luta que faz sentido ali pra mim, então é o que eu vou estar buscando aí E vamos com tudo aí, que eu quero estar representando o Brasil aí Daqui a pouco trazendo esse cinturão pra gente, valeu? Tamo junto galera, é nóis